Hoje eu vou te ensinar a fazer essas logomarcas bem fáceis, bem simples e feitas aqui no celular. Para isso você vai precisar baixar aí no seu celular o Pixel Lab. Vou abrir aqui o aplicativo. Na página inicial vai aparecer essa página verde, já com o texto. Caso você não queira utilizar esse texto, você vem aqui ó, nessa lixeirinha e exclui esse texto. Caso você queira utilizar o texto, você vem aqui ó, nesse lápis e clica novamente na opção lápis que vai editar esse texto. Ou aqui embaixo nessa opção que tem a letra A que são as edições de texto. Você vai clicar, vai clicar em editar. Vou colocar as iniciais do meu nome, JA, entre parênteses. Já já você vai entender porque está entre parênteses. Aqui, para que eu trabalhe melhor, eu vou modificar a cor desse fundo, daqui desse quadrado. Vou clicar aqui e vou vir nessa opção aqui ó, com esses dois quadradinhos aqui. Eu vou modificar a cor, você pode colocar gradiente ou colocar a cor aqui, eu vou colocar a cor preta. Se você quiser colocar outra cor, você vai vir nesse sinalzinho de mais, você tem várias opções aqui. Ou você pode colocar aqui ó, transparente, com fundo transparente. Mas eu não vou adicionar a transparência agora, somente no final quando eu for baixar essa logomarca ou salvar o projeto. Vou deixar a cor preta que é melhor para trabalhar aqui. Clicando aqui as letras que eu adicionei, venho na letra A aqui de novo no menu. E vou procurar aqui nesse menu, andando aqui ó, a opção fonte. Aqui tem as fontes que já tem no aplicativo. Se você clicar aqui no meu nome, minhas fontes, são as fontes que eu, Jaine, baixei aqui nesse aplicativo. Em outro vídeo, eu vou te ensinar como você baixa essas fontes e instala aqui no aplicativo, totalmente grátis. Não se preocupe que essas fontes aqui são todas gratuitas. Agora eu vou escolher minha fonte. Vou dar ok, aumentar para você ver. Essa fonte é aquela fonte com glifos, né, que são esses tracinhos do lado do nome. Eu coloquei aqueles parênteses justamente porque nessa fonte, aqueles parênteses, eles adicionam, ele adiciona os glifos, os tracinhos. Se eu não colocar o parêntese, não vai aparecer esses glifos. Então, dependendo da fonte, cada fonte, ela pede um elemento para ativar esse glifo. Nas fontes que eu vou mostrar baixando para você no outro vídeo, eu te mostro como ativar cada fonte que eu baixar. Agora, nesse mesmo menu, eu venho em textura. E aqui eu vou escolher uma foto da minha galeria, do meu celular, ou seja, a foto que eu baixei. Clicando nesse elemento aqui. Eu vou colocar aqui essa rose gold. E eu posso diminuir, aumentar, colocar a parte da cor que eu quiser aqui. E eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, de ok. E aqui eu adicionei. Para ficar bem ajustada a cor, aqui embaixo tem relação de manutenção. Eu vou colocar habilitado. E vou dar ok. Se você não quiser adicionar textura, né, a foto, rose gold, dourado, alguma cor que você já tenha aí que você queira. Quer adicionar uma cor manual? Você vem na opção cor. Você pode colocar simplesmente uma cor normal. Ela inteira. Ou gradiente. Gradiente, por exemplo, eu vou colocar essa aqui, ó. Que é o preto e o cinza. E aqui você pode vir nesse mais. E adicionar as cores que você quer. Você pode vir aqui, ó. Esse aqui é o nível. Aqui embaixo, ó. Eu modifico. Eu clico aqui nesse nível. Deixo selecionado. Venho nesse barril aqui de tinta. E aqui eu escolho uma cor que eu quero adicionar aqui. Vou dar ok. Tem o roxo e o preto. Se eu quiser modificar o preto, eu venho aqui, ó. Nesse tracinho do preto, eu seleciono ele. Venho na tinta novamente. E modifico aqui. Ajusto aqui, ó. Nessas linhas de cores, a cor que eu quero. E dou ok. E aqui fica o gradiente pra adicionar. Nessa parte de cima aqui, ó. Tem vários quadradinhos azuis. Aqui é o modelo do gradiente. Você pode ir mexendo aqui. E escolher o modelo que você quiser do seu gradiente. E aqui eu vou continuar lá com a minha textura rose gold. Agora eu venho nesse sinalzinho de mais aqui no início. E vou adicionar o texto. Vou clicar aqui em editar. E vou adicionar o meu nome. Vou vir em fonte. E trocar aqui a fonte. A minha fonte é essa. Capture T. Vou dar ok. Vou editar aqui. E vou apagar esse nome Araújo. Vou ajustar aqui, ó. No início. O tamanho. Vou vir em textura. E adicionar aquela textura rose gold também. Vou aqui nas opções do menu. E venho a opção copiar. E vai duplicar esse meu nome, Jaine. Vou colocar aqui do lado. E venho em editar. E vou colocar meu sobrenome Araújo. Vou vir em posição. Vou ajustar aqui a posição. Um pouquinho. Pra esquerda. Veja que ficou um buraco aqui do lado direito. E vou vir aqui nesse elemento do meio do menu. Vou vir em formas. Nessa opção aqui, ó. Eu vou clicar nela. Vai me dar várias formas. Vou clicar na estrela. Vou diminuir ela aqui. Colocar ela no local. E diminuir. E vou também colocar a textura rose gold nela. Agora a gente vai fazer a outra logo. Que ela é mais trabalhada. Pra você salvar essa logo que você já criou. Você vai vir aqui, ó. Nesse elemento de salvar. E clica em salvar projeto. E vai dar o nome aqui ao seu projeto. E salvá-lo. Depois pra você salvar esse projeto. Você vai vir em esses três pontinhos aqui no canto direito. E vem na opção abrir arquivo PLP. Vai aparecer aqui todos os projetos que você salvou. Você clica. E abre aí o projeto. Se você quiser unir esses elementos. Deixar tudo junto. Pra você não mexer mais aqui. O que é que você faz? Você vem aqui, ó. Nesse elemento aqui. Vai aparecer essas opções. Que são todos os elementos que eu adicionei. Vem aqui embaixo, ó. Nesse menu branco. Vai selecionar todas as caixinhas dos elementos. E vai vir nessa opção aqui do meio. Vai confirmar essa caixinha. Vai clicar aqui novamente no elemento. E aqui se tornou um único elemento aqui. Agora vamos fazer aquele design mais elaborado. Vou aqui excluir esse nome Araújo. Aqui no nome de Jaine eu vou editar. Vou colocar o Araújo. Vou posicionar essa estrela aqui. Com o nome a Jaine Araújo selecionado. Venho em curva. E vou curvar esse nome. Pra ficar como um círculo. Vou vir em tamanho. Vou aumentar o tamanho desse nome. E vou ajustando aqui. Acho que tá bom esse tamanho. Pra que fique um círculo perfeitinho. O que é que eu vou fazer? Venho nesse elemento central aqui. Venho em formas. Seleciono aqui as opções. Venho em círculo. Venho em opacidade. Tiro totalmente a opacidade. Venho em largura do contorno. E vou aumentar aqui, ó. E em cor, vou selecionar a cor só pra eu poder visualizar. Vou dar ok. E vou ajustar esse círculo exatamente onde quero que fique esses nomes aqui. Vou selecionar o nome Jaine Araújo novamente. Vou vir na opção curva. E vou ajustando de acordo com esse círculo agora. Já que eu tenho o círculo. Vou vir no mais e adicionar um texto. E colocar o que é que eu faço. Qual a minha profissão. Vou vir em fonte. Vou trocar essa fonte. Colocar essa fonte aqui é Boston. Vou vir em curva. E vou fazer o contrário. A curva ao contrário. Ele tá pequeno esse nome. Vou vir em tamanho. E vou aumentar o tamanho aqui. Vou voltar novamente em curva. E vou curvando aqui. Até ajustar certinho com esse círculo. Ajustou certinho. Vou dar ok. Vou selecionar esse círculo. E vou excluí-lo. Vou vir em textura. E vou adicionar o rosé gold também. O outro design também é bem simples. Com esse J.A. já prontinho. Vou vir em mais. Texto. E vou adicionar aqui meu nome. Vou modificar a fonte. Vou ajustar aqui embaixo. Vou vir em modificar a cor. Não vou botar rosé gold nessa. Vou modificar somente a cor. Vou botar um rosinha. Agora eu vou vir aqui. Nesse menu centralizado. Vem em formas. Nesse quadrado. Eu venho aqui ó. Opacidade. Tiro toda essa opacidade. Vem em contorno. E vou aumentar esse contorno. Deixar em 7. E a cor. Eu vou deixar a cor rosa. Só pra que eu veja o contorno. Aí você vai clicar nessa abinha aqui. Pra poder girar esse elemento. Vou ajustar aqui. Vou vir em copiar. Vai duplicar aqui. Eu vou girar. E vou encaixar aqui. Pra fazer. Esse design. Com ele selecionado. Venho em textura. E vou adicionar o rosé gold. Vou fazer a mesma coisa. Com o outro quadrado. Agora. Eu clico aqui no fundo. Do elemento. Venho aqui nessa opção dos quadradinhos. E transparente. Aqui eu tenho. Já a logomarca transparente. Vem a nossa opção de salvar. Salvo o projeto. E também. Vem salvar como imagem. E salvo aqui na galeria do meu celular. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.